70 filmes de diferentes países participam da competição Novos Diretores da 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema. A disputa, que reúne realizadores com apenas um ou dois longas, conta com 13 títulos brasileiros. A cultura judaica e a cultura japonesa se unem no filme Um Samurái em São Paulo. Quem é o protagonista do seu filme? O protagonista do meu filme é o sensei Takeo Okuda. Ele foi uma pessoa muito importante na difusão do karatê no Brasil. Eu era karateka, praticava karatê na academia dele já fazia alguns anos. E eu ficava sempre muito intrigada com a figura dele, sempre extremamente entusiasmado com a prática, sempre muito concentrado, sempre dando tudo de si. Essa história de ser uma neta de sobreviventes do holocausto é algo que está muito entranhado na minha identidade. E eu percebi que a minha necessidade de me sentir forte, de me sentir protegida, tinha a ver com isso. E ao mesmo tempo, o sensei Okuda também foi um sobrevivente da Segunda Guerra. E também teve a infância marcada pela vivência no Japão, no pós-guerra. Um país que foi destruído por duas bombas atômicas. Então o filme faz esse casamento entre essas duas culturas. Ele faz essa conversa entre essas duas culturas na cidade de São Paulo. Quatro diretores e um iPhone na mão. Essa é a proposta do filme La Parle. Que projeto é esse? La Parle é o nome de uma onda no país básico. E tem uma lenda que diz que as pessoas se encontravam na frente dessa onda. E quando elas estavam diante dessa onda, elas conseguiam falar das coisas que normalmente elas não conseguiam falar. Então a gente se reuniu, a gente fez uma residência artística na França. Com o diretor Claude Lelouch. E o filme é uma co-direção de quatro realizadores. É um filme bem experimental sobre essa faixa etária dos 30 anos. Das questões dos jovens adultos que estão ali se descobrindo. E que saem de férias com o intuito de se divertir. E vão entrar em contato com questões mais profundas das suas vidas. E aí cada um tem uma questão e a gente compartilha essas questões ao longo da jornada. O meu filme é o Infinitas Terras ou Relatos do Meu Tempo em Crise. É um filme sobre um quadrinista que está tentando organizar a vida dele. Mas meio que sem saber muito como fazer isso. Então ele perdeu uma revista em quadrinhos da coleção dele. E ele está em busca dessa revista. E ele acha que assim ele vai conseguir trazer algum tipo de ordem para a bagunça que é a vida dele. É um drama com um pouco de senso de humor. Ele é um cara que não sabe muito bem como lidar com a vida adulta. Então ele vai meio que tateando ali. Tentando descobrir como lidar com as pessoas. E ele é péssimo nisso. Sobressai algum tema nessa história? Eu diria que sobressai a busca por ligação humana. Ele é uma pessoa que está em busca dessa ligação humana. E ele não tem o talento para conseguir isso. Então eu acho que esse é o tema que sobressai no filme. Nem você sabe o que você está fazendo aqui, né Lucas? Sabe? Depois de uma bela carreira em diversos festivais no exterior. Chegou a vez do Brasil conhecer Raquel 1-1. Conta para a gente a proposta desse filme. A proposta desse filme é um pouco a gente conseguir refletir como a religião e a violência contra a mulher podem estar conectadas. Até mais do que a gente imagina. Um pouco a gente refletir também sobre os perigos do fundamentalismo. Então eu acho que é um filme que está vindo em boa hora. A protagonista é interpretada pela Valentina Erzage. É uma menina chamada Raquel. Que é uma garota que vai para uma cidade pequena. Onde o pai dela nasceu e ela acredita que ela atravessa um evento misterioso que a faz embarcar numa jornada aí com bastante risco numa cidade conservadora. Satisfeita em estrear aqui? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Essa é a hora que, apesar do filme já ter passado fora em alguns lugares, a gente já ter sentido um pouco o termômetro do público fora. A gente sabe que, quando a gente faz parte de onde o filme nasceu, as coisas são diferentes. Então tem um gostinho de primeira vez. Estou super feliz que seja na mostra, porque sempre foi uma grande espectadora da mostra. Então, para mim, é um sonho realizado estar na mostra. E aí E aí E aí